Oi gente, hoje a gente vai pra mais um tutorial e o tutorial de hoje é dessa música que vocês estão escutando. Bora aprender essa coreografia comigo? Bora! Então vamos lá, nós vamos puxar pra frente, o braço direito vai fazer assim e ele vai depois subir duas vezes pra cima. Então, um, dois e o quadril mexe. Então, de novo, de novo e um, dois. O braço esquerdo vai fechar e ele vai ficar aqui do lado e o braço direito ele vai mexer. Então, ó, frente e trás. Sinal de TV, a mão direita vai fazer esse sinalzinho aqui e o braço esquerdo vai continuar aqui. Então, ele vai puxar pra frente, ó, vai subir, ó. E, ó, bate. Um, dois, gira, lado esquerdo, lado direito, cruza, abre e sobe e rebola. E é isso! E se você chegou aqui, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comenta aqui se você gostou e qual a próxima coreografia que quer ver aqui, tá bom? Um beijo! Até mais! Tchau, tchau!